Eu não sei dizer exatamente qual é o problema. A Amanda é muito séria. Cheia de sonhos. Como médica. Ela tá viva! Mas nem sempre a realidade combina com os nossos sonhos. Começou usando pó, cocaína. Não foi direto pro crack, não. Onde é que você tava? Você não filmou, viu? Eu fiquei meio desnorteada. Fiquei doido mesmo. A culpa é minha, não é? Nossa filha sempre foi criada solta. Nunca teve limite pra nada. Quando tu pega esse negócio e joga fora, eu vou chamar a polícia. Absurdo! Deu nisso a educação liberal de merda que você arrumou! Cuidado, senhor! Você não vai usar essa merda mais! Você vai ter que escolher. Ou eu, ou o crack! Escolhe! Não aguento mais, mãe. Não aguento mais, mãe. Meu Deus. Que bom que você tá aqui comigo. Amando fugiu, Miguel. Você acha que ela volta pra casa? Você acha que ela volta pra casa?